O quarto a um quinto da população no mundo tem zumbido, ou seja, na faixa de vinte pessoas, em cada cinco, uma tem zumbido. Não é nada raro, é bem comum. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast vamos falar sobre a hipersensibilidade auditiva e sobre os zumbidos. Eu conversei com o médico do Ambulatório de Otoneurologia do Departamento de Otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Ítalo Roberto Torres de Medeiros. Segundo ele, os zumbidos afetam cerca de vinte por cento da população, mas nem todo mundo se sente incomodado por eles. Já sobre a hipersensibilidade, Medeiros explicou dois dos tipos mais comuns. A hiperacusia, que é a sensibilidade a sons moderados a baixos, e a misofonia, que é a intolerância a alguns sons, geralmente produzidos por humanos, como mastigação e respiração. Então, vem comigo ouvir esse bate-papo. Esse negócio de zumbido é mais comum do que a gente imagina, né, doutor? É bem comum. Alguns estudos mostram que um quarto a um quinto da população do mundo tem zumbido. Ou seja, na faixa de vinte pessoas, em cada cinco, uma tem zumbido. Não é nada raro, é bem comum. Nossa, tô boba agora, doutor. Mas qual que é a diferença do zumbido? Então, vamos explicar o que é o zumbido. Vamos começar por aí. Então, o zumbido é esse som que a gente escuta ou nas orelhas ou na cabeça. É qualquer tipo de som que não foi produzido por um som externo, por uma fonte sonora externa. Ou seja, é o som que a nossa orelha ou nossa cabeça, né, faz e percebe. Porque, no fundo, no fundo, é criado pela nossa própria via auditiva. Então, todo zumbido, até que prove o contrário, tem a ver com a via auditiva. Entendi. Tem alguma outra coisa que pode causar o zumbido? Olha, a gente sabe, né, formalmente, que a causa mais importante de qualquer zumbido, a gente chama de zumbidos crônicos, os zumbidos subjetivos, que é aquele chiado como um... Ou como um... né? Esses zumbidos, eles têm muito a ver com a via auditiva, né? Eles têm muito a ver. Então, a gente sempre fala que a matriz do zumbido está na via auditiva, na audição da gente. E, geralmente, está associada a uma perda de audição. Agora, tem muitos fatores que podem contribuir para essa percepção do zumbido. Né? O sistema emocional, a parte metabólica, a parte muscular do pescoço, a parte articular da mordida, da ATM, da articulação temporomanibular, tá? Então, tem uma gama de coisas que estão associadas à percepção desses zumbidos, né? Então, é bem ampla aí a investigação. Quando a gente pega um paciente com zumbido, tem que abrir bastante o leque para tentar investigar quais são a causa, ou na maioria das vezes, as causas daqueles zumbidos. E aí, a gente vai tentando entender, né? Distúrbios do sono, né? Toxicidade medicamentosa por remédios. Tem remédios que podem dar zumbido. Mas, de alguma forma, sempre tem uma associação com a via auditiva. É por isso que o otorrino é a especialidade médica, né? Que conduz o zumbido. Que gere, né? Que faz a gestão do tratamento de um paciente com zumbido. Então, já respondemos aqui a pergunta da nossa ouvinte Marinha, que está lá no Maranhão, na comunidade Varjota. Diz que a irmã dela tem esse zumbido. Tem que investigar, então, Marinha. E no otorrino, né, doutor? Isso mesmo. Fazer um exame de audição, né? Entender como é que está a glicose, a tireoide, as gorduras, as vitaminas B, vitamina B12. Então, tem uma série de investigação. Mas, tudo comércio, é o ideal de sábado. Doutor Ítalo, o zumbido, ainda falando disso, pode estar relacionado com o estresse também? Sim, o estresse, na verdade, não é que o estresse dê o zumbido formalmente. Mas, o estresse modifica o jeito que a gente presta atenção a ele. Né? Às vezes, dessas... Eu falei, né, que 20% das pessoas no mundo tem zumbido. Mas, dessas 20%, somente, né, é 20%, Ou seja, 20% dos 20%, né, é que se incomodam com o zumbido. E os que se incomodam, na maior parte das vezes, têm aspectos emocionais por trás, associados. Entender, então, é muito importante cuidar da ansiedade, cuidar da depressão, da melancolia, de um toque, de um transtorno obsessivo compulsivo que se tenha. Então, assim, realmente não é uma coisa única. É um complexo emaranhado de coisas. E a gente... Desculpa, doutor, te interromper. A gente não está falando daquele zumbido que a gente escuta depois de ir a um show, por exemplo, onde o som é muito alto, não, né? Aquele é um tipo de zumbido. Só que é um zumbido transitório e tem a ver com a toxicidade do volume que a gente se expõe. Então, sons muito altos, volumes muito altos. Quando a gente sai de uma balada, de uma festa, uma boate, quando a gente vai para casa, fica lá com um apitinho no ouvido. Aquilo significa que, provavelmente, a gente se expôs a um trauma acústico, né? A gente se expôs a bastante ruído. E essas pessoas, de modo geral, elas são mais suscetíveis a desenvolver um zumbido mais crônico. Então, tem que tomar bastante cuidado com o volume da exposição sonora. Fones de ouvido, principalmente em crianças. Tudo isso a gente tem que tomar cuidado desde cedo para evitar o aparecimento do zumbido. Agora, quem tem um zumbido crônico é o quê? A pessoa é todo dia, toda hora, ou ele vem e volta? Isso. Na maior parte, às vezes, os zumbidos mais crônicos, eles são diários, são contínuos. Quando você lembra dele, ele está ali. Você esquecer que está fazendo alguma coisa, você esquece e ele some do seu pensamento. Mas aí, logo depois, você lembra dele e você vai ver que ele está lá. Não tem... Uma coisa que é importante, a ideia que se tem é que todo mundo que tem zumbido sofre. Não. Poucas pessoas que têm zumbido sofrem. A maioria nem procura um médico, às vezes. Então, é muito mais comum gente que tem zumbido e não se incomoda do que gente que tem zumbido e se incomoda. Mas como assim não se incomoda? Exatamente. Tem pessoas que nem lembram que tem zumbido. Que nem sabem que aquilo ali tem a ver com audição. Tem pessoas idosas que eu atendo que passaram 10 anos para me procurar porque achavam que era a lâmpada de casa que fazia aquele barulho. Caramba. Então, não é todo mundo que tem zumbido. E o zumbido, na maior parte da gente, não é grave. Não quer dizer que ele está presente. Não quer dizer que ele tem a gravidade. Isso não é uma relação. Alguns são um pouquinho mais sérios e precisam ser investigados. E, de modo geral, a gente sempre diz que o zumbido que não foi embora é sempre bom procurar o otorrino para investigar. Perfeito. Doutor, então agora vamos falar sobre a hipersensibilidade a sons. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Essa hipersensibilidade é o quê, doutora? A pessoa se sente mal? Ela não dá conta de ouvir determinados sons? Como é isso? Então, a gente tem dois tipos. Tem vários tipos de hipersensibilidade. Mas dois são mais importantes. Enquanto o zumbido é aquele sonzinho que você escuta, né? Escuta mais no silêncio, principalmente. Aquele som que está na orelha, na cabeça. A hipersensibilidade é assim, ó. O seu ouvido é sensível, né? E os sons que vêm de fora do ambiente, você passa a não tolerar muito bem. Você tem uma diminuição da tolerância aos sons. E a gente tem vários tipos. Mas tem três hipersensibilidades que são mais comuns. A primeira a gente chama de hiperacusia. As pessoas, elas começam a ter uma alteração de quantidade de som. Então, por exemplo, um som que para a maior parte das pessoas não incomoda, como, sei lá, um barulho de um talher batendo, ou de uma pessoa, uma máquina fazendo um barulho na rua. Muitas pessoas não se incomodam com aquele som. Mas tem pessoas que têm a sensibilidade tão grande que elas passam a não tolerar aquele som. Então, elas começam a evitar o som. Então, isso a gente chama de hiperacusia, né? Que é uma intolerância a sons por conta do volume. E não são sons altos. São sons moderados abaixo, que não incomodariam a maior parte das pessoas, passam a incomodar aquelas pessoas. A gente chama isso de hiperacusia. A outra hipersensibilidade, a gente chama de misofonia. É uma intolerância que não tem a ver com o volume em si. Tem a ver com a qualidade do som. Então, é aquela pessoa que não suporta o barulho e a mastigação de um chiclete, né? E não é só de uma pessoa. É de um grande número de pessoas. Mas o que traz a sensibilidade a ela é a qualidade daquele som. Então, não gosto do que está com o relógio. Não gosta da respiração da família na hora da refeição, né? Essa é um tipo de sensibilidade que tem muito a ver com condições. Enquanto a hipersensibilidade tem mais a ver com a via auditiva, a misofonia, a gente testa a via auditiva e na maior parte das vezes não tem nenhuma alteração do desconforto da via auditiva. O problema, muitas vezes, é mais associado à parte mais mental, né? Então, é aquela mulher que tem raiva da bateria do filho da vizinha, mas o filho dela toca e ela não se incomoda. Então, tem um aspecto mais qualitativo. Mastigação, geralmente são sonhos... A misofonia, geralmente, são sonhos produzidos por humanos. É mastigação, é respiração, é mastigação, é chiclete, enfim, qualquer tipo de som, bater a perna, bater a mão na mesa, bater a perna no chão, né? Isso causa uma raiva naquelas pessoas, né? E desenvolve até ódio, né? Às vezes a reação é imensa. E aí o pessoal, às vezes, agride, né? O misofônico, ele agride, porque ele não consegue tolerar aquilo. É diferente da hiperatudia, porque ele tem medo do som. Ele começa a evitar o som. Esses são os dois mais comuns. Tem um outro que a gente chama de fonofobia, que o paciente tem muito medo de se expor aos sons. É um outro tipo. Então, é diferente do zumbido. Enquanto o zumbido é aquele som que sobressai dentro da orelha, a hiperacusia, a misofonia e a fonofobia é uma sensibilidade da sua, do seu corpo e da sua orelha, principalmente, às sons que vêm de fora. Ora, a nossa ouvinte Bel, lá do estado do Pará, doutor, mandou mensagem quando eu contei que a gente ia conversar sobre esse assunto, né? E ela falou, Juliana, vou ouvir essa entrevista, porque eu tenho muito, fico muito nervosa quando mastigam algumas coisas específicas do meu lado. Tomate, torresmo, bala. E a minha família diz que eu sou fresca. E eu acreditei por muitos anos, mas parece que não. Não é frescura, né, doutor? Não é frescura, isso é um sintoma que pode estar associado a algumas doenças, como, por exemplo, transtornos obsessivos compulsivos, graus de ansiedade, mas não é frescura, causa um sofrimento intenso em alguns pacientes, e tem tratamento, tem terapias cognitivas comportamentais, tem alguns remédios. Então, eu aconselho ela a procurar um otorrino que seja especialista em hipersensibilidade, porque a hipersensibilidade, às vezes, é mais difícil, né, da gente encontrar pessoas que tenham muita experiência com isso, né, porque é mais raro da gente ver palestra, de ver, né, discursos fortes. Você sabe que eu comentei também com os ouvintes aqui que meu marido tem misofonia também, e ele só foi descobrir depois de adulto, né, ele desde criança conta que se incomodava muito. Com chiclete, então, pra ele, assim, é o fim do mundo, ele não consegue... E tem tanta raiva bater na outra pessoa. É, graças a Deus não chegamos nesse ponto, doutor, assim, ele é muito tranquilo, mas ele conta mesmo que o sentimento é um sentimento, assim, de não suportar aquele barulho mesmo. E às vezes não é porque é agressivo, não. A pessoa geralmente é sã, muitas vezes podem até ser absolutamente sãs, mas naquela raiva a gente não consegue lidar com aquilo. Aham. E agritem, né, tem um tóxido aqui, de pessoas, por exemplo, um paciente meu, que, é, é... brincando, o rapaz da casa de baixo, né, o condomínio, dá muito problema, uma misofonia, dá muito problema em condomínio, viu? Olha. Então, o condomínio de baixo abriu a porta, tocou a campainha, reclamou primeiro, as meninas não continuaram brincando, obviamente, que ninguém tem como segurar a criança, ele foi lá, abriu a porta e esmorrou, né, o pai das meninas de cima. Oh, meu Deus, que horror. Tamanho a raiva dele, mas aí depois ele ficou com vergonha, porque é no momento de fúria, né, que é uma das características da misofonia. Nem todo mundo responde assim, mas a maior parte das pessoas sofrem. Então, pra quem tá nos ouvindo aí, se tem misofonia, se identificou, busque um otorrino e, quem sabe, levar pra terapia também, né, que ajuda. Primeiro um otorrino, pra ele diferenciar. Se não for um otorrino que tenha muita avaliação com isso, tem alguns otorrinos que, assim, teoricamente, tem alguns otorrinos que não tem muita habilidade com hipersensibilidade. É uma coisa mais rara da gente ver. Então, existem pessoas que cuidam mais dessa área. São os especialistas em zumbi de hipersensibilidade, né? Mas, de modo geral, o otorrino tem como, ele tem uma quantidade maior de informações nesse sentido, entendeu? E vale sempre a pena procurar o otorrino. Perfeito, doutor. E o nosso ouvinte, Adalberto Carlos de Campinas, ele pergunta aqui, Ju, eu queria saber se o zumbido tem cura ou se a pessoa tem que aprender a conviver com esse barulho. Não. Ah, olha só. Existem os zumbidos dezenas, quase, né? Se a gente for fazer as contas isoladamente, vão ser quase 400 eventuais causas que podem causar o zumbido. Tem zumbido que desaparece completamente, sim. Né? Então, paciente que tem alguns tipos de zumbido, o zumbido é capaz de desaparecer e o paciente não tem sequer a percepção mais do zumbido. Então, isso é possível. é a maioria? Não, é a maioria. Né? Na faixa de 15%, até 20%, a gente vê, né? Pode acontecer isso. A maioria não cura, mas melhora bastante. Tem muitas possibilidades de tratamento. Tá? Eu sempre, quando falo sobre zumbido, eu sempre aconselho aos meus pacientes. Não desista. Não assuma a ideia de que você vai ter que ficar com aquilo pra vida inteira. Essa pode ser uma possibilidade, entendeu? Mas, a gente não começa desse pressuposto. Porque eu já vi no meu consultório muitos pacientes, né? Que o zumbido desapareceu. Então, vale a pena esse tratamento, obviamente. Doutor, e é verdade que com a pandemia houve uma piora nesses casos? E quando a gente fala em piora, a gente tá falando o quê? De mais casos de gente relatando zumbidos ou, quer dizer, não só zumbido, mas a hipersensibilidade ou uma recorrência maior daqueles que já tinham esses problemas? Veja, a gente teve nessa pandemia duas grandes coisas, né? A gente sabe que o Covid tá associado a algumas lesões auditivas. Então, a gente teve pacientes que desenvolveram zumbido, né? Depois do Covid, desenvolveram perda de audição. Geralmente, o zumbido, nesse caso, vem muito associado à perda de audição, tá? Tudo começa com a perda de audição e depois de um zumbido, tá? É que muitas pessoas não percebem a perda de audição, porque a perda de audição pode ser bem levinha e as pessoas não perceberem, né? Então, o Covid por si só, ele já aumenta a chance de ter lesão na via auditiva e, portanto, pode ter aparecido os novos zumbidos. Além disso, os zumbidos que já existiam, os velhos zumbidos, passaram a incomodar mais as pessoas. Por quê? O paciente fica mais inflamado, o paciente tem mais dores cervicais, porque ele deixa de fazer atividade física. Por deixar de fazer atividade física, ele tem mais problemas metabólicos, ele comeu pior na pandemia, ele ficou mais desempregado, ele piorou o grau de ansiedade. Então, a pandemia, ela causou tanto o aparecimento de novos zumbidos e perda de audição e hipersensibilidade, como, né, também, ele fez com que os velhos zumbidos, as velhas hipersensibilidades viessem mais à tona. Precisa de verdade entender o que aconteceu com cada paciente. Cada paciente é um paciente, não existe nenhum paciente, é como se fosse a nossa digital, cada paciente tem o seu zumbido, e aí a gente tem que entender sobre aquele paciente, porque o COVID, a vacina, tem alguns casos relacionados à vacina, mas hoje a gente ainda entende que a vacina, né, pra questão do COVID, ainda é mais válida, né, do que não vacinar diante dos efeitos colaterais que ela eventualmente pode dar. Tudo pode dar efeito colateral, né, até a água, quando você exagera, pode ter efeito colateral. É verdade. Então a gente tem que pesar os prós e os contras. E os contras. Hoje em dia a vacina ainda é, né, tem mais prós do que contra. Com certeza. E a hipersensibilidade, doutor, tem gente que acaba buscando o isolamento sonoro, né, evitar, então usa tampão, usa fone, abafador, isso é recomendável ou pode piorar? Não, é o contrário. Se você, né, se protege, por exemplo, a hipersensibilidade, você não deve botar fone de ouvido, usar noise canceling com aqueles protetores, porque você deixa, né, o seu cérebro mais ainda aguçado pra se sensibilizar ao som. Então o tratamento, por incrível que pareça, pra quem tem hipersensibilidade, é feito com um dos tratamentos que a gente usa, uma terapia sonora. É uma terapia com sonhos que a gente começa ser bem baixinho e vai ensinando ao cérebro. Tá vendo que você pode escutar sem sofrer? E aí você vai aumentando esse sonzinho aos pouquinhos em aparelhos de audições ou em terapia sonora no ambiente e o corpo vai ficando cada vez mais resistente ao som. Se você fizer o contrário, botar a janela anti-ruído, não sei o quê, viver dentro de uma redoma, quando você tentar sair dessa redoma, você vai estar hipersensível, mais sensível do que você estava antes. Que interessante, entendi. Então o ideal é de sensibilizar, né, doutor? Exatamente. Se expor ações confortáveis, baixos, né, e com o tempo você pode até ir aumentando. Existe uma técnica chamada de terapia sonora para isso. Essa técnica é com o otorrino? É isso que eu te perguntava. Com o otorrino, é, na verdade, o otorrino ele é o grande gestor, né, da perda de audição, do zumbi, da hipersensibilidade. A gente tem várias outras áreas que trabalham junto com a gente, nas suas áreas de conhecimento, né, a fonoaudióloga, por exemplo, é uma outra profissão, ela não é médica, mas ela é uma, é uma profissão que trabalha fazendo as avaliações auditivas, os exames de audiometria, alguns exames de equilíbrio, vem, tem uma gama imensa de, de, né, de coisas que a fonoaudióloga pode fazer. E também, ela nos ajuda muito nas terapias sonoras, com as terapias com sonhos, com aparelhos, então, é uma grande aliada, né, do otorrino nesse trabalho aí, é muito importante o papel da fono junto com a otorrina. Mas hoje em dia, a gente tem nutricionistas que, que trabalham com zumbido, tem fisioterapeuta que trabalha com pacientes com zumbido, a fisioterapia é uma coisa que cresceu muito nos anos. Hoje em dia, a gente tem fisioterapeuta que está especializado para nos ajudar no tratamento de zumbido. Então, é uma grande equipe, né, que tem uma experiência um pouquinho maior com zumbido, né, e que vai trazer. Agora, eu sempre falo, o muito importante é que o otorrino possa ir, né, gerenciar isso. Mas tem físio, tem psiquiatras, tem psicólogas que fazem as PCCs, as terapias cognitivas, cognitivas comportamentais, né, que tem vários estudos mostrando evidências para tratamento das hipersensibilidades, dos zumbidos. Então, na verdade, é assim, em outras palavras, chegar na pessoa certa. Uhum, perfeito. doutor, só para encerrar aqui, quero até dar risada aqui, a Bel, nossa ouvinte, né, que falou que tem misofonia, falou aqui, Ju, eu sou da paz, nunca agredi ninguém, misericórdia, deu risada aqui, mas realmente me incomoda. Eu sei, Belzinha, meu marido também, mas não é todo mundo, né, meu marido também é tranquilo, Bel, mas eu entendi o que o doutor falou, que realmente é uma questão que deixa a pessoa muito mexida, e você sabe, doutor, que na terapia, meu marido levou essa questão da misofonia, e o terapeuta pediu que ele mascasse mais chiclete, tem a ver com essa de sensibilização também? É, essa é uma técnica que eles podem eventualmente usar, o pessoal da terapia cognitiva, mas é que é um, você tem que, na verdade, de sensibilizar, né, é, mais com, associado geralmente a situações de prazer, de conforto, para você ressignificar, né, aquela, aquela raiva que a gente tem com machucar chiclete, entendeu? Entendi. Então, isso, desde que seja bem orientado, né, isso pode trazer benefícios, mas é assim, não é vai lá e fica machucando chiclete sem parar, não é isso, tá? Que interessante. Porque isso vai dar mais raiva ainda. Verdade, verdade. Então, não é bem assim, tem uma técnica para isso. Então, a buscar ajuda profissional, ai, doutorita, eu adorei nosso bate-papo, foi muito bom, viu? Eu que agradeço, eu agradeço aí nas suas tardes de, né, de rádio. Então, muito obrigado, espero que os internautas aí, os ouvintes, né, na casa, né, possam procurar ajuda e não desistam não, tem tanta coisa. Eu sempre falo que o único, né, a nossa única motivo, né, de estar nessa vida é tentar ser feliz. Então, nunca percam as esperanças de jeito nenhum. Isso mesmo. Sempre tentem, desistir não é uma opção. Com certeza, mas pode achar que eu ainda quero assistir filme comendo pipoca com meu marido, doutor, porque hoje em dia ainda não dá. Ele não aguenta não, mas um dia eu chego lá. Um abraço, viu, doutor Ítalo? Tchau, tchau. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau. 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 Tchau.